Tão decepcionada com gente que trocou gente por bicho. É pais, pais que chamam pais de pet. Agora comprou um cachorro, cinco mil. O cachorro, ele tem que ter uma cama especial, toma vitamina, é. Não come qualquer ração, não. E o melhor de tudo, tem nome de gente. Porque já que você tem dificuldade de viver com gente, você pega um bicho e bota o nome de gente no bicho. Porque aí quando você estiver em casa sozinho, você vai chamar o nome Renata. Aí vem a gata. Vem cá, minha filha. Nossa, é fantástico. Tô falando mal dos bichos não, viu? Se você tem seu pet, eu tenho agora quatro cães e uma égua. Gosto de bicho, sim. Agora lá é tudo bicho. Nome de bicho. Casa de bicho. Meus bichos não usam roupa. Hum.